Muitas das bandas que eu conheci me foram apresentadas através de um álbum, como Power Slave, do Iron Maiden, Empire, do Chris Wike, por exemplo. Esse tipo de experiência de conhecer uma banda pelo álbum completo é bacana por um lado, porque faz você conhecer um recorte normalmente bem definido daquele momento dos caras, pelo conceito contido naquele trabalho que você está escutando. Por outro lado, isso te limita a visão daquele momento. É lógico que eu estou falando de uma experiência de antes do streaming. Hoje você tem acesso a um acervo completo ou quase dos artistas e pode escutar tudo com muita facilidade. Mas eu me lembro de um álbum em especial que quando eu escutei pela primeira vez me deu uma experiência bem diferente e ampliada do artista. E é dessa obra que eu vou falar hoje. Mas antes eu queria dar um recadinho importante. O Podcaverna só existe por conta dos nossos parceiros. E a Hostnet é um provedor de hospedagem de sites e é parceiro aqui do Podcaverna. Então, se você está precisando hospedar o seu site pessoal, o site da sua empresa, da sua banda, ou se você conhece alguém que esteja precisando, eu indico que você entre em contato com a Hostnet no www.hostnet.com.br. Com certeza vai ter um plano na medida para o seu site e além de contratar uma infraestrutura incrível, você vai estar levando junto o melhor suporte do Brasil. Então, já sabe, acabando esse vídeo aqui, entra lá no site deles e conheça os planos. A galera hoje consome muitas músicas através de playlists. E isso incomoda algumas pessoas que argumentam que com isso se perde a experiência conceitual do álbum. Eu, por outro lado, já prefiro fazer a minha coroadoria e colocar numa playlist os sonhos que eu curto muito. Mesmo que isso signifique misturar BB King com Propaganda e Vival Songs, por exemplo. É raro escutar um álbum inteiro, salvo algumas raras exceções, como Sacred Fire, Live in South America do Santana, Tão Longe do Fim dos Uns Outros, The Dance Between Extremes do Eagle Q Talent, Operation Mind Crime do Queen's Wack, ou algum álbum clássico do Pink Floyd ou do The Root. O que os críticos das playlists não se lembram é que na época do Vinyl já existiam as mixtapes. E depois com a popularização dos CDs graváveis e mais tarde dos MP3, era muito comum aquela boa mistureba que fazemos hoje nas plataformas digitais. Então, não se trata de um fenômeno tão novo assim, nem algo que tenha surgido com a música digital. Acho que foi por isso que o álbum Final Vinyl do Rainbow me impactou tanto e de uma forma tão diferente dos outros até então. Esse álbum duplo foi a primeira obra que eu conheci dessa banda. E um parêntese aí pra galera mais nova. O álbum era duplo quando o número de músicas incidia o limite de um álbum normal. Então aquela obra vinha em dois discos. Final Vinyl foi lançado em 1986, num momento em que o Rainbow estava no hiato por conta da volta de Reach Backmore por o de Purple. E é uma coletânea com faixas ao vivo e em estúdio de diferentes fases da banda, com diferentes formações. Se você nunca escutou Rainbow na sua vida, esse álbum perfeito pra você ter uma visão bastante completa sobre o que a banda produziu na sua primeira fase de existência, entre os anos de 1975 e 1984. Um destaque especial pra faixa Spotlight Kid, que abre o álbum cuja introdução conta com a inserção de uma das falas do filme O Mágico de Ois, seguida da execução de um trecho de Over the Rainbow. E pra instrumental Difficulty Killer, nona faixa que abre o segundo disco. Nessa faixa, a banda é acompanhada pela Royal Philharmonical Orchestra de Londres, que executa, como música ocidental, a nona sinfonia de Beethoven. Uma coisa linda de você ouvir. Ao passar pelas 15 músicas do álbum, você terá a oportunidade de escutar os vocais Hora de Jolly Turner, Hora de Garnett Bonnet, Hora de Juan e James Dio. As linhas de baixo ficam por conta de Roger Glover, do DePumple, exceto as faixas 12 e 13, onde o instrumento é pilotado por Bob Dazley. Conduzindo a bateria, se alternam Chuck Berg, Bob Rondelli e o lendário e saudoso baterista Cosi Pauvel. Nos teclados, temos David Rosenthal, Don Aire, atual DePumple, e David Stone. E nos backing vocals, Lynn Robinson e Dee Bailey. Tudo isso capitaneado pela batuta e as guitarras do bruxo Rich Beckmore, membro fundador e único a estar em todas as faixas, já que é o criador e o dono do projeto. Falando em rankings, o Rainbow foi classificado na posição 90 na lista dos 100 maiores artistas de hard rock no canal VH1. A banda já vendeu 30 milhões de cópias mundialmente, sendo 4 milhões apenas nos Estados Unidos. Já o álbum Final View alcançou a posição de número 20 no Japão, 25 na Suécia, 31 no Reino Unido e 87 na Billboard 200 nos Estados Unidos. O lançamento original em vinil duplo omitiu a música Street of Dreams, que foi incluída na versão em fita cassete, antes de Dillus Lover. A primeira edição em CD foi lançada num único disco e, por conta de limitações de espaço, omitiu tanto Street of Dreams quanto Tearing Out My Heart. Nessa versão, as durações de várias faixas são diferentes das originais, que provavelmente foram editadas para caber num único CD. As duas canções omitidas foram incluídas na edição remasterizada em dois CDs de 1999. E esse setlist é o mesmo que você vai encontrar na versão disponível nas plataformas digitais. Final Vinyl é um obaço e é a melhor porta de entrada para você conhecer essa banda ou para apresentá-la para alguém, se você já conhece. Conta para mim nos comentários se você conhecia esse álbum e quais são as suas faixas preferidas. Não esqueça de deixar seu joinha, compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga ou seu amigo que você acha que vai curtir esse tema. E também deixa nos comentários uma dica de algum tema que você quer ver por aqui. A gente se vê no próximo Pó de Caverna. Valeu?